Eu não acredito, mano. Não tinha o item. Voltei. Estava jogando o Big. Perdi só uma até agora. Estou quase linda. Você tem matado um inimigo. Explosión incoming. Mas o inimigo tem que ser matado. Mas o inimigo tem que ser matado. A gente está pronto. Eles precisam de melhorar. Tchau, tchau.